Você que está ouvindo, que esse programa eu acho que é uma espécie de autoajuda, você recorre ao YouTube e à sabedoria das pessoas trazidas pelo Flow, que é um programa realmente muito edificante. Eu te digo, faça os pazes com seus pais. Não, falando sério, sem brincadeira. Tu fez as pazes com os teus pais? Fiz as pazes com o meu pai, plenamente, com os dois. Saí brigado de casa uma vez e eles disseram, vai voltar daqui a uma semana. E eu fiquei um ano e seis meses viajando, sendo que nos quatro primeiros meses eles não tinham ideia de que lugar do mundo eu estava. Quando eu penso isso, eu tenho três filhas, né, cara? Se alguma delas, se eu fico mais ou menos 15 minutos, sendo que uma tem 40 anos, a outra tem 37 anos, se eu fico 15 minutos sem saber onde é que elas estão, eu piro. Mas, cara, naquela época era o tal Generation Gap, né, cara? Era o abismo entre gerações, era um buraco de gerações. Tu tinha que romper com os seus pais, tu era obrigado a romper com os seus pais. E os seus pais não queriam nenhum, só queriam dominação sobre isso. Mas os pais eram legais, mas, cara, tinha aquele confronto. Daí eu disse pra eles, puta que pariu. E fui viajar, cara, eu fui em 55 países. Caralho!